Ah, Sanzé! Sanzé significa paraíso. Não, não, na verdade, Sanzé quer dizer São José da Coroa Grande, a terra das piscinas naturais. E é fácil a gente entender o porquê. Suas águas cristalinas e morrinhas são a combinação perfeita para o mergulho. E no caminho ainda curtimos o passeio de catamarã. Ah, mas Sanzé tem muito mais. E você vai se surpreender, quer ver? Então vamos dar uma voltinha de bugue pela cidade para te mostrar? Primeiro vamos conhecer suas praias, que além de lindas, são perfeitas para a prática de windsurf, um passeio de bike aquática ou apenas admirar a vista em um dos nossos beach clubs. Mas se você quer um passeio mais radical, experimenta dar uma voltinha de quadriciclo ou ir até a pedra grande e encarar uma descida de rapel. A vista é por nossa conta. Mas, voltando ao bugue, passamos pela Ponte do Amor, Várzea do Una, Porto dos Homens e muito mais. Agora vamos dar uma pausa nas praias para visitar o Engenho Morim, em nossa zona rural. Incrível, né? De volta ao centro, paramos para tomar um sorvetinho com vista para nossa pracinha e sua bela igreja. Olha, é quase um cenário de um filme. Sua rede hoteleira atende a todos os gostos. E quem não quer acordar com a vista dessa? Mas em San Zé, o dia não acaba com o pôr do sol, não. Seus restaurantes são reconhecidos nacionalmente. Sua gastronomia é diversa e vai da tradicional pizza com massa de macaxeira aos pratos mais sofisticados. A noite também é perfeita para reunir os amigos, curtir um sonzinho e celebrar os bons momentos que vivemos por aqui. É, San Zé surpreendeu. Então tá esperando o quê para nos visitar? Vem para San Zé! Vem para San Zé!